Agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento lindo e maravilhoso que a nossa cidade está passando. Queria parabenizar o nosso prefeito Erlânio Xavier por essa atitude de trazer mais rendas para algumas pessoas aqui do nosso município. Parabenizar e saudar o meu amigo de faculdade, Márcio Naice. Hoje os nossos caminhos estão se cruzando novamente, não é, Márcio? Depois de vários anos de faculdade. Nossos caminhos estão se cruzando novamente, você agora como secretário e eu na qualidade de vice-prefeito dessa cidade. Queria dar os parabéns para você, uma atitude muito louvável. Você, juntamente com o governador Flávio Dino e o nosso prefeito Erlânio, tiveram essa graça de trazer para a nossa querida cidade 20 pessoas capacitadas agora para algumas delas fazer parte do seu primeiro emprego. Quando você falou lá em Bernardo, você falou uma coisa muito interessante, que a gente agora tem que aprender a não dar só o peixe, mas a gente tem que aprender a dar o anzol com a isca para a pessoa mesmo produzir o seu peixe. Aquelas suas palavras foram umas palavras que me emocionaram muito e realmente essas pessoas agora vão ter essa oportunidade. Queria dar meus abraços e meus parabéns também para todos os secretários, vereadores, secretários na pessoa da secretária Luciana e toda a sua equipe da assistência, que esses dias eu tive a oportunidade de me aproximar muito dela e da sua equipe. Eu estou vendo o grande trabalho que a Luciana e a equipe da assistência social estão desenvolvendo no nosso município. Mas os parabéns hoje realmente são para vocês. Vocês que estão tendo essa oportunidade de, pela primeira vez, ter seu carro de cachorro quente, ter o seu carro de churro, ter o seu carro de churrasquinho, as pessoas que vão cuidar da beleza agora das nossas pessoas, cuidar da manicure, as manicures, os cabeleireiros da nossa cidade, que estão tendo essa oportunidade agora pela primeira vez de serem contemplados com esse trabalho de belíssima qualidade trazido pelo nosso prefeito Arlânio, pelo nosso secretário Márcio Anais e pelo nosso governador Flávio Dino e também com o esforço do nosso senador Everton Rocha. Eu me sinto feliz, me sinto alegre, queria poder ajudar mais ainda a vocês, mas, Arlânio, eu vou dar uma pequena ajuda para eles começarem o serviço deles, vou dar uma ajuda de 4 mil reais para eles, sendo 200 reais para cada um de vocês agora, para vocês fazerem uma pequena feirazinha, para vocês começarem o serviço de vocês. Que Deus abençoe a todos nós e até uma outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.